E aí a bagaceira tá gravando tá gravando sejam muito bem-vindos a mais um vídeozinho desse canal eu sou a moz e tá começando mais um vídeozinho de entrega aqui naqueles piques tô aqui no centrão ó ó o fluxo e hoje é quarta-feira hein mano e o fluxo tá morgado e tá desse jeito mano você não quer ver isso aqui sexta eu acabei de pegar uma entrega aqui uma sacola de nike da original certeza que é um like é um like original da china olha só é um like original galera meu carregador acabou de pegar fogo que ele encostou no chassi aqui e quem tá ligado quem é entregador tá ligado que não pode encostar filho que o chassi é negativo tá ligado né aí mano eu fui o teste agora ó esse é o positivo que vem na bateria por isso que tá pra cá isolado e já até isolei ele aqui que vem ali mano já tá em 56% no celular vou já arrumar dar um jeito de arrumar fazer uma gaviarra que é o que eu mais sei fazer de bom e eu peguei essa entrega aqui somente para conteúdo porque rapaziada eu tô numa missão aqui da ubezinha e as entrega não tão não tão contando pai então eu pensei muita de pegar essa entrega porque eu não tô pra quem tá ligado eu não gravo com o cliente na garupa nem buscando o cliente porque hidrate porque futuramente pode dar problema de direitos autorais rapaziada processo essas fitas aí tá ligado então o máximo que eu puder evitar de entrar em contato com as pessoas e filmadas melhor ainda não sei aquelas pessoas que sabe que eu gravo não tem nenhum problema com isso que não não pode me processar passear aí você diz amor mas tu nem é famoso tu nem é conhecido o canal não tem nem mil inscrito eu tava quase lá rapaziada mas mesmo assim rapaziada quando vocês tem uma noção outro dia outro dia não já faz tempo já tem meses isso eu infelizmente gravei um acidente a qual uma pessoa veio a óbito na zona norte aí papo postei o vídeo rapaziada eu passei por lá e vi a senhora estendida no chão né porra lógico que eu não parei para filmar o rosto né porra também é falta de respeito né mano fosse familiar com a pessoa que infelizmente veio a óbito nenhum acidente que fatal né mano infelizmente era motoboy é ele assim não teve parcela de culpa ela já era idosa e aí ela era um pouco debilitada para andar e ela escorregou não tava na faixa e o motoqueiro acabou é colidindo com ela ela colidiu com a moto pelo menos foi essa informação que saiu no jornal e nos portais né nos portais lá e aí beleza eu passei lá eu tava um trânsito eu falei nossa montar um trânsito do caramba aqui tal eu comecei a filmar lá o fluxo do trânsito quando eu chego lá na frente aí passará carro para mim aqui na minha rádio aqui que tinha um acidente lá e eu ia passar por lá porque eu ia para casa e lá é a principal via que eu vou para casa quer dizer tem duas né mas eu já tava lá nessa principal via no engarrafamento e aí o que acontece deixa eu ver aqui como é que tá esse negócio o que acontece rapaziada e aí eu filmei mano e tal aí foi lá uma pessoa lá nos comentários e falou ó o nome dessa pessoa era tal tal ela morava aqui na minha rua e tal é tia do meu namorado uma coisa assim sim infelizmente ela vem a óbito porque quando eu botei lá no vídeo eu falei mano não sei o que aconteceu porque tinha tinha já tinha ambulância lá quer dizer não tinha ambulância né mas tinha dois enfermeiros lá prestando os primeiros socorros lá com ela e tinha muito sangue no chão então foi para casa não sabia se ela tinha é é tinha morrido ou não né e aí a pessoa foi lá falou o nome da moça lá da senhora que morreu e tudinho papapá e por favor pediu para eu retirar né o vídeo lá e aí mano ela pediu para eu retirar para vocês terem a noção mano ela pediu para mim retirar tá ligado aí eu falei uma moça eu não filmei o rosto ou parei para olhar para filmar especificamente a pessoa eu simplesmente tava passando tava gravando que é meu hábito eu gravo e aí infelizmente eu peguei as filmagens dela no chão e tava com sangue mas em nenhum momento eu denegri a imagem dela ou de qualquer pessoa que tava lá até porque eu passei rápido tinha a polícia lá então tava muito engarrafado então nem dava para parar se eu quisesse entendeu aí eu falei então eu acho assim é eu não é eu acho que só só você que sabe porque você viu o local e sabe do ocorrido né mas as pessoas geralmente não sabe então é teria algum problema eu manter porque eu não queria tirar falei para ela não queria tirar o vídeo lá não aí eu perguntei dela se ela analisou o vídeo direitinho eu falei para ela é que não tinha não tinha o rosto da tela lá e tal ela foi a verdade então tá tudo bem não tem algum não aí eu falei para ela que que era os meus pésames né lamentava muito e tal e é isso né no momento eu denegrei mais dela e aí para vocês verem mano eu não tenho mil mil não tenho mil inscritos mano mas para te ver como coincidências acontecem e aconteceu ela viu e falou mas enfim aí eu evito mano eu evito de eu filmar as pessoas para que no futuro não me dê problema ou até agora mesmo hoje em dia galera é muito mimimi então se torna um pouco chato será tá muito chato hoje em dia mano as coisas então o que eu puder evitar o máximo de de não me prejudicar aqui na plataforma eu vou até porque já denunciaram algum conteúdo meu aí eu quase peguei eu já peguei um strike né e dois parece que é 23 perde o canal e aí mano até parei de postar vídeo foi esse período aí para trás aí que eu passei acho que os três quatro meses eu me desanimei galera eu passei o período né que tem um período lá de 90 dias com esses 60 dias eu não lembro agora que tu não pode pegar mais nenhuma notificação com conteúdo inapropriado ou denúncia porque eu não postei nenhum conteúdo inapropriado alguém foi lá e denunciou meu conteúdo disse que era impróprio alguma coisa do gênero você não é rapaziada que eu não posto nada de moral ou ilícito aqui nesse canal só gravo minhas correrias de moto trilha pesca eu não gravo nada aí nada explícito entendeu e aí para vocês verem mano eu quase perdi o canal chegou uma aí parece que chegou outro para essa eu não lembro mano eu sou muito esquecido das coisas aí eu falei mano vou perder o canal e eu não queria perder o canal nem por conta de tantos os inscritos né mano eu por conta do conteúdo mano eu já já tinha o que 500 e poucos vídeos mano pô tem toda uma história aí comigo de 2021 pra cá eu tô filmando tudo e aí eu gosto de filmar e não quero perder não rapaziada até porque eu gasto tempo gasto dinheiro com isso aqui e eu gosto disso aqui então meu prazer é ver meu conteúdo possa a porta vai aberta mano e dá uma visada ali pra ele mas que ela vai muito aberta eu tô ligado que esse golzinho mesmo a porta tá um pouco aberta ela trava mas pelo que eu percebi ali a porta vai muito aberta ela não vai tipo não fechou direito e parece que ela vai aberta mesmo tá ligado e aí mano vai uma criança aí que deu pra ver que ele é uber lá pelos adesivos do carro dele vai uma criança nessa porta aí ela se escorre e cai ela vai uma desgraça acontecer aí né eu faço minha página é rapaziada então rapaziada é por esses motivos que eu prefiro gravar só a entrega daria sim para fazer um jogo de cintura de quando o cliente subiu tá tá já o rosto dele tal fazer com a corrida ter essa possibilidade tem porém no momento agora eu estou sem conteúdo então não tenho muito tempo para editar porque eu tenho faculdade a passar então demanda muito tempo eu fico muito tempo na rua resolvendo b.o. e trampando e aí eu não tenho esse tempo todo agora no momento agora mas sei lá tem que ficar de boa vou começar a apostar as corridinha gostar um pouco do meu dia a dia se vocês quiserem é claro né nossa moça a bolsinha aqui tá chato eu tomei a água toda e ficou vazia e ela não tem peso aí o vento que bate aqui já viu né ó tô conversando muito tô andando pouco vou dar uma agilizada aqui mano e como eu falei pra vocês eu tenho uma missãozinha eu tenho que fazer hoje 30 corridas essa aqui eu acho que é a quarta corrida que eu faço então só tá contando três que entrega não vai contar infelizmente hoje de manhã eu ia sair cedo rapaziada o kit transmissão na minha moto já tava meio cansado meio não tava cansado e meio aí mano eu fui lá na padaria de manhã ele já tava apertado no último filho já estava subando a última gota do kit eu já tava usando já é o que acontece fui na padaria de uma aceleradinha a moto fez quem tem moto tá ligado deu aquela patination e aí mano deu pra ver que já não dava pra roda hoje e aí eu fui lá na oficina tive que esperar abrir mano as oficina lá do meu bairro lá mano a verdade eu fui lá comprar na nove horas o cara tinha acabado de abrir a loja dele lá aí eu fui lá os mecânicos tudo ocupado eu falei mano vou levar vou trocar em casa e o mecânico lá cobra 20 conto pra botar aí eu falei quer saber eu vou botar eu mesmo porque eu vou perder muito tempo eu vou perder 20 conto por algo que eu não vou ter no momento que eu queria pra agora aí eu fui pra casa troquei o kitzão rapidinho deu olhando lá nas rodas deu uma limpadinha deu uma limpadinha aqui na tampinha do pião deu uma limpada também e aí mano ficou de boa aí fui lá pro computador adiantar conteúdo fazer tambineio tambineio não né mano botar um titulozinho lá porque como eu falei pra vocês eu tô sem conteúdo no momento e aí eu não quero deixar não sem conteúdo quero postar o máximo de conteúdo que eu puder esses dias e aí ontem eu postei um vídeo e hoje acabou que eu me esqueci mano de agendar lá não tem problema não a partir de amanhã é vídeo todo dia e aí eu tô fazendo dois três vídeos por dia tô aqui com as baterias da gopro não tô gravando com a gopro hero 8 ainda não chegou o cartão ainda fui taxado mano mó BO pra me receber o produto veio eu eu importei né da aliexpress eu compro muito lá rapaziada é o principal site eu não compro em outro lugar não consigo sei lá não consigo não eu nunca tive aquele negócio aqui na shopi tipo na shopi né tem o shopi mercado livre eu acho caro se for pra comprar aqui no mercado livre é melhor comprar aqui no centro da cidade rapaziada sai mesmo preço contando com frete e tudo porque pra quem tá ligado eu moro aqui no estado do amazon né pai e aí pra quem é daqui tá assistindo sabe como é que é pra te receber algo aqui do correio velho do mercado de ver osso é osso e aí eu faço a importação da aliexpress da china eu comprei um carregador de bateria da gopro que não veio ela veio quando ver o zero a dia a gopro o cara mal usado tem uns três vídeo lá eu vi pela câmera só que ele não tinha cartão de memória específico para gravar em 4k ele não veio o microfone veio com pouquíssimos acessórios ela veio só ela o carregador e duas baterias rapaziada foi isso que veio nela e a caixinha né original zinha dela deu pra mim ver a data da compra tudo nota fiscal o cara lá pesca tem caiaque também conversei muito com ele porque eu tava no trampo tava nas correria nesse tempo esse tempo não tô toda hora mas aí pô fico conversando eu fico diminuindo a velocidade não me toco e aí rapaziada eu comprei a câmera dele lá passelei no cartão já vem e desgranhar garçado meu deus do céu o cara tá numa principal e dá uma ré nessa velocidade esse é maluco isso aqui é a m bebê não vem aqui de vacilo não e se não tudo não toma e aí rapaziada passelei a bichão né em quatro vezes então tem ó vai fazer quatro meses quatro meses não quatro meses e meio né que até chegar a fatura foi aí mano quatro meses e meio que eu tô com a câmera eu não fiz nenhum vídeo com ela eu levei lá pro interior nos vídeos que saiu aí pra quem não tá ligado da viagem infelizmente o cartão de memória que eu comprei aqui no estado deu ruim joguei dinheiro fora cartão veio com problema fui lá pra trocar o cara não quis disse que eu tinha até cinco dias mas eu expliquei pra ele mano passei seis dias viajando lá pro interior só tem acesso de barco e de helicóptero mas eu não tenho helicóptero e ninguém lá tem também aí ele mano eu não quis me estressar rapaziada não quis perder a paciência e aí eu falei ah mano quer saber eu falei pra ele mano se você vendeu o produto pra mim já sabendo que ele não prestava danificado mano paga o teu bagulho aí com Deus uma hora Deus vai te cobrar porque Deus não dorme e eu comprei mano na honestidade contigo não te enganei paguei o preço que você pediu paguei na hora e aí mano fica com a tua responsa aí que Deus não dorme não beleza? aí eu bloqueei ele e dane-se também não recomendo pra ninguém comprar não e aí eu quero saber eu vou comprar um dalexpress mesmo eu comprei mano fui lá eu descontinho lá que eu tenho uma moedinha lá e tal ganho premiação eu sou cliente diamante e bababá aquele negócio todo ganho desconto lá de 30 reais porra coisinha boa hein próprio 30 conto é um um dia de trampo aqui de gasolina mano então pra mim vale a pena e aí rapaziada chegou uma cartinha o caramba o produto chegou em Curitiba pra quem tá ligado chega tudo em Curitiba e aí o bagulho não saia de lá não saia de lá o que que é isso aqui? bora não saia de lá meu aí chegou uma uma notificação lá pra mim e aí eu já desconfiava que era a taxa mano porque eu já tinha se taxado em outro produto eu comprei o carregador da Gopro não fui taxado pô chegou de boa chegou em 20 dias mano chegou rapidão estipulou lá em chegar em 30 dias eu acho que foi em menos de 20 dias mano chegou o carregador lá tudo certinho com o cabo bonitinho no grau beleza e doidão tô falando pra vocês que aqui é fogo rapaziada o cara tá com ferro passando do carro aí ele quer botar a carinha do carro pra fora ele bota a carinha do carro pra fora aquele ferro que entra em cima do carro ia pegar e-mail a ele o ferro ia pegar e-mail a ele tô falando pra vocês que isso aqui não é pra amador rapaziada e aí rapaziada fui taxado em outro produtinho que eu comprei aí um negocinho aí pra me pescar tive que pagar 60% do valor em cima do que o produto era custou sem eu fui taxado em 60 reais porque a 60 por cento entenderam pra mim entrar aqui tropa nossa dei mole mano mas tá bom não posso fazer muita manobra irregulares aqui no canal não porque pode dar ruim pra mim deixa eu fazer aqui mesmo e aí tropinha é isso foi taxadão aí eu vi eu fui taxada e logo abri lá o bagulho do correio lá que tem um bagulho pra te pagar lá do amor venceu paguei o boleto do amor venceu aí que foi liberada mas eu acho que vai chegar lá pra janeiro porque o bagulho que eu comprei pra mim eu paguei logo imediato mano chegou uns 30 dias depois demorou mais do produto que vem da china demorou mais vindo de curitiba pra cá pra minha casa do que da china pra casa aí o amor venceu né deixa aqui minha indignação pra esse negócio aí isso não isso não é humano hein taxar gente hein mano e rapaziada tô chegando aqui no localzinho da entrega e eu vou me despedir de vocês por hora então pra você que assistiu até aqui veio de viagem comigo muito obrigado deixa o like aí rapaziada pra fortalecer mano se você não é inscrito, caiu de paraquedas gostou do vídeo ou gosta desse tipo de conteúdo se inscreve